O Parque da Independência na Zona Sul de São Paulo foi palco do início das comemorações dos 190 anos da Independência do Brasil. Neste domingo, atores passaram o dia encenando trechos da nossa história. O cenário não poderia ser melhor. O Parque da Independência, com toda a sua beleza e grandiosidade. Entre o Monumento da Independência do Brasil e o Museu do Ipiranga, uma movimentação de atores, diretores e, é claro, um público curioso. Todos cheios de expectativa. Luciana vai interpretar nada menos do que a mãe de Dom Pedro. E não pense que é fácil ser dona Carlota Joaquina por um dia. Toda essa roupa diferente. Pois é, é uma delícia, na verdade. A questão é o calor, com esse sol, mas tudo bem, a gente aguenta. O trabalho cuidadoso para contar a história da Independência do Brasil, de um jeito diferente, começou há dois anos e meio, como explica o organizador do evento. Uma comemoração à altura da importância dessa data para nós brasileiros. A gente é plantar uma semente para mudar a maneira como a gente aqui no Brasil comemora a nossa Independência, para fazer uma Independência mais festiva, mais alegre. Há exemplos do que acontece em outros países, como no Chile, como nos Estados Unidos, como na França, que as pessoas realmente vão às ruas, comemoram a Independência. É isso que nós queremos, comemorar a nossa Independência, que é uma grande festa. Com um figurino rico, um texto criativo e bem-humorado, as escadas do museu se transformam num grande palco. Cenas cheias de irreverência, que mostram mais do que o grito da Independência. Contam episódios importantes que antecederam àquele 7 de setembro de 1822, como as cartas recebidas por Dom Pedro, que enfrentou toda a sua família pela emancipação do Brasil, do Reino de Portugal. A minha raiva é só essas cortes faciosas. O Alto da Independência propõe também um passeio pelo parque, do público junto com os atores. Os cenários mudam a cada ato. Tem ainda a música tocada ao vivo e um belo canto. Enquanto a peça acontece lá na frente, aqui nos bastidores, a gente vê toda a movimentação dos atores. Alguns aproveitam para conversar com o público, tirar foto, outros se concentram para a próxima cena. O interessante é que para fazer toda essa produção, foram envolvidos mais de 250 profissionais. E os atores não têm muito tempo para uma pausa. Quem também não para durante a apresentação é Nelson Baskerville. O premiado diretor brasileiro, aqui se dispôs a enfrentar um novo desafio na carreira. Eu sou de quatro paredes, né? Eu sou de caixa preta, né? Então está sendo uma experiência nova e fantástica. E claro também que são os atores, são todos atores com muito tempo de carreira já. São atores que trabalham há muitos anos em São Paulo. E tem essa coisa com o público já, né? Já tem essa empatia com o público. Então está maravilhoso. No final, o resultado é perfeito. Uma grande homenagem aos 190 anos da independência do Brasil. Muito interessante, faz paralelo com coisas atuais, cita músicas do Titãs e tudo mais. É muito interessante. É muito bom. E a comédia as crianças estão adorando também. Está muito legal. Ah, é muito legal. Obrigado.